Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora começar um curso completo de geometria plana, que vai desde o básico até o avançado em relação a esse assunto. Nessa primeira aula, pessoal, vamos ver a parte introdutória, a parte bem básica em relação à geometria plana, principalmente os ângulos. Vamos ver as suas unidades, as suas propriedades e a sua definição. Beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, faça comentários, divulgue aí nas redes sociais e, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, porque dessa forma você fica por dentro de todas as aulas que são postadas aí semanalmente. Beleza? Tranquilo? Vamos começar? Vem comigo! Então, pessoal, vamos começar aqui com os ângulos, vendo aqui no item 1 a sua definição. Olha o que diz aqui, é a reunião de duas semirretas de mesma origem. Ferreto, o que são duas semirretas? Pessoal, semirreta é algo mais ou menos assim. Ela tem um começo, porém, não tem um fim. Então, coloquei aqui a primeira semirreta. Agora, vou colocar uma outra semirreta ali, beleza? Note que essas duas semirretas têm aqui a mesma origem. E, no caso aqui, entre elas, nós vamos ter o ângulo sendo formado. Nesse caso aqui, eu vou representar esse ângulo com a letra alfa e, normalmente, aparecem ângulos sendo representados aqui por letras gregas. Beleza? Agora, olha só o que pode acontecer aqui. Nós temos, por exemplo, aqui assim, um certo ponto. Vou chamar aqui de ponto A, beleza? Aqui nós temos um outro ponto. Vou colocar aqui, chamando ele de B. E aqui, pessoal, nós temos o vértice do ângulo. Eu vou chamar de ponto O. Esse ângulo alfa aí, ele pode ser representado também da seguinte maneira. Ângulo A, O, B. Agora, é o seguinte, se eu deixar assim, A, O, B, o que nós temos aqui é um triângulo. Para que nós representemos esse ângulo alfa como sendo o ângulo A, O, B, eu devo colocar aqui um chapéuzinho sobre a letra que representa o vértice do ângulo. Então, só seguir aqui, A, O, B. Nós temos A, O, B. Está aqui o ângulo alfa. Ok? Tranquilo, tranquilo. Vamos descer agora. Olha o item 2, o que diz aqui. Nós temos agora os ângulos opostos pelo vértice. Ferreto, o que são ângulos opostos pelo vértice? Olha só. Duas retas concorrentes, olha só, duas retas concorrentes, determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Como assim, Ferreto? Olha só. Vamos colocar mais ou menos aqui assim, uma reta. E vou colocar aqui a segunda reta. O que nós temos aqui são duas retas que possuem um ponto em comum. Por isso, nós temos, então, essas duas retas sendo chamadas de retas concorrentes. Aqui, pessoal, quatro ângulos estão sendo determinados. Esses dois aqui são ângulos que são opostos por esse ponto aqui, ou seja, opostos pelo vértice. E o que acontece aqui, pessoal, é que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Tudo bem? Agora, eu falo o seguinte, existem dois pares de ângulos. Olha só. Aqui está um par e os outros dois ângulos opostos pelo vértice formam um segundo par. Eu vou chamar aqui de ângulo beta. Consequentemente, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, iguais. Então, nós temos aqui os dois ângulos opostos pelo vértice. Olha esse exemplo aqui embaixo, pessoal. Olha só. Determine o x na figura abaixo. Claro, é um exemplo bem simples. O que nós temos aqui são duas retas concorrentes e nós temos aqui dois ângulos que são opostos pelo vértice. Se eles são opostos em relação a esse vértice aqui, eles são ângulos iguais, que na geometria, pessoal, nós chamamos de ângulos congruentes. Então, olha só. O que acontece? O ângulo 2x menos o 20 graus acaba sendo igual ao ângulo de 50 graus. O que acontece? Esse menos 20 graus passa lá para o lado direito, ele passa somando. E nós vamos ter, então, que o ângulo 2x, isso aqui é igual a 50 graus mais 20 graus, vamos ter aqui, então, 70 graus. Esse 2 está multiplicando, 10 dividindo. Então, o x é 70 graus dividido por 2. Nós temos que o ângulo x vale 35 graus. Ok? Agora, vem comigo aqui e vamos ao terceiro conceito importante nessa parte introdutória da geometria plana. Olha só, o conceito de bissetriz. Diz o seguinte, é uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos, olha só, congruentes, ou seja, em dois ângulos iguais. Então, pessoal, vamos imaginar aqui, primeiramente, duas semirretas, como nós vimos antes, tá? E essas duas semirretas, existe um ângulo aqui formado por elas, tudo bem? O que acontece aqui é que a bissetriz irá dividir esse ângulo exatamente ao meio, ou seja, em dois ângulos congruentes. Então, se aqui nós temos a bissetriz, vamos escrever aqui, se aqui nós temos a bissetriz, e essa bissetriz está dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes, o que acontece é o seguinte, é que esse ângulo aqui, acaba sendo igual a esse daqui. Note que eu coloquei um risquinho aqui e um risquinho aqui para designar que os dois ângulos ficaram exatamente iguais, tudo bem? Então, por exemplo, se nós temos aqui um certo ângulo alfa, tenha certeza que se aqui é uma bissetriz, aqui embaixo nós vamos ter o mesmo ângulo alfa, beleza? Vem aqui, pessoal, e vamos fazer esse exemplo aqui. Olha só, se OP é bissetriz ferreta, onde é que está a OP? É essa semirreta que está aqui, então, essa aqui semirreta em amarelo é uma bissetriz, beleza? E diz o seguinte, determine o x. Então, se essa aqui é a bissetriz do ângulo AOB, ou seja, desse ano inteiro, nós temos agora condições de determinarmos o valor do x que está aqui, tudo bem? Pessoal, se é uma bissetriz, nós temos aqui dois ângulos congruentes, ou seja, esse ângulo de cima é o mesmo ângulo de baixo. Ou seja, o 5x menos o 15 graus, ele acaba sendo congruente, ou seja, igual a x mais o 25 graus, beleza? Olha só, passa o x para o lado esquerdo, nós vamos ter 5x menos o x, ficaremos do lado esquerdo aqui, 4x. Agora, passa esse menos 15 graus lá para o lado direito, ele passa somando. Nós vamos ter 25 com mais 15, nós vamos ter aqui 40 graus, beleza? Agora, pessoal, esse x aqui está sendo multiplicado pelo 4, então, o 4 desce dividindo ali o 40. Nós vamos ter, então, que o ângulo x vale 40 graus dividido por 4, o ângulo x vale 10 graus, ok? Agora, pessoal, se estivesse sendo solicitado o valor do ângulo AOB, quanto vale esse ângulo aí? Olha só, se o x vale 10 graus, nós vamos colocar aqui 10 graus. E 10 somado com 25, nós vamos ter que esse ângulo aqui vale 35 graus. Como esse ângulo de baixo aqui é congruente ao de cima, nós temos que em cima também vale 35 graus. Então, dessa forma, pessoal, o ângulo AOB vale 35 mais 35, ele vale 70 graus, beleza? Pessoal, então, até esse momento que nós vimos foram três conceitos importantes e básicos, introdutórios aí da geometria plana. Agora, pessoal, vamos ver três classificações possíveis para os ângulos, beleza? Vem comigo. Então, pessoal, o item 4 fala acerca da classificação dos ângulos. Vamos ver aqui três classificações, tá? No item A, vamos falar acerca do ângulo reto. Ferreto, o que vem a ser o ângulo reto? Pessoal, vamos imaginar aqui duas semirretas formando um ângulo de tal forma que esse ângulo aqui, que é representado por esse quadrado, aquele pontinho ali dentro, é um ângulo que possui medida de 90 graus, beleza? Aí nós podemos também dizer o seguinte, que essas duas retas, por exemplo, reta R e reta S, elas são duas retas, olha só, R, esse símbolo aqui, S. Pessoal, esse símbolo aqui, significa que a reta R e a reta S, elas são perpendiculares, ok? Ou seja, duas retas perpendiculares são retas que formam um ângulo de 90 graus ou simplesmente ângulo reto, beleza? Agora, vamos imaginar o seguinte, novamente aqui, duas semirretas, só que agora, pessoal, nós vamos ter esse ângulo aqui, olha só, antes nós tínhamos lá um ângulo de 90 graus, agora nós vamos ter aqui um ângulo alfa. Não dá para dizer quanto é que vale o alfa aqui. A única certeza que nós temos aqui é que o ângulo alfa é um ângulo que é menor do que 90 graus. Porque antes, pessoal, nós tínhamos mais ou menos nessa posição aqui, essa semirreta. O que aconteceu? Ela deu uma decidinha aqui, tudo bem? E esse ângulo alfa acabou sendo menor do que o ângulo de 90 graus, beleza? Então, nós temos aqui um ângulo agudo, que é um ângulo caracterizado por ser um ângulo menor do que 90 graus. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só, o que seria o ângulo obtuso? Vamos colocar aqui, novamente, duas semirretas, tudo bem? Agora, olha o que aconteceu com o ângulo entre elas aqui. Antes, nós tínhamos aqui um ângulo de 90 graus. O que nós temos agora é um ângulo alfa. Não dá para dizer quanto que o ângulo alfa vale, mas uma certeza nós temos, ele é um ângulo que ficou maior do que 90 graus, porém, pessoal, olha só, ele não atingiu aqui a meia volta. Então, ele é um ângulo menor do que 180 graus. Tudo bem? Repara o seguinte, antes nós tínhamos aqui assim a semirreta. Agora, ela desceu aqui para o lado esquerdo, aumentando esse ângulo alfa. Então, esse ângulo alfa é um ângulo que é caracterizado por ser um ângulo que está entre 90 graus e 180 graus. E esse ângulo que está entre 90 graus e 180 graus é chamado de ângulo obtuso, beleza? Então, pessoal, o que nós temos aí é a classificação possível de três ângulos na geometria plana. Na primeira situação, nós temos ali duas retas formando ângulo de 90 graus, ou também chamado de ângulo reto, tá? Essas duas semirretas, pessoal, a gente chama elas de retas perpendiculares, como está escrito ali, beleza? Agora, olha só, se aquele ângulo de 90 graus, ele diminuir, ou seja, as duas retas formarem ângulo menor do que 90 graus, nós temos ali a representação de um ângulo agudo, que é, no caso, um ângulo menor do que 90 graus, beleza? Agora, se o ângulo de 90 graus aumentar, ou seja, aquelas duas retas estiverem naquele formato ali, nós temos aí um ângulo que é maior do que 90 graus, mas cuidado, ele é menor do que 180 graus. Então, quando o ângulo estiver entre 90 graus e 180 graus, nós temos ali a representação de um ângulo obtuso, beleza? Tranquilo? Vem aqui. Agora, pessoal, desce comigo aqui e vamos ver a cerca das unidades de medida de ângulos, tá? Aqui no item A, pessoal, nós vamos ver a primeira unidade, que é o grau, tá? E o símbolo ali é aquela bolinha mais em cima, beleza? Agora, olha só, vamos imaginar aqui uma circunferência, como está aqui, né? E vamos dividir ela em quatro partes, tá? O que a gente chama aqui, são quatro quadrantes, tudo bem? O que nós temos aqui, se nós iniciarmos aqui, nós vamos ter aqui a medida de zero grau. Se nós andarmos um quadrante, ou seja, pararmos aqui, aqui em cima nós vamos ter a medida de 90 graus. Se andarmos mais 90 graus, ou seja, completarmos meia volta, o que nós vamos ter aqui são 180 graus. E se andarmos mais 90 graus, ou seja, fizermos 3 quartos de uma volta, o que nós vamos ter aqui são 270 graus. E mais 90 graus, ou seja, a volta completa, nós caímos aqui no início, ou seja, nessa posição nós temos a equivalência do zero grau com o 360 graus. Então, pessoal, até aqui bem tranquilo, a volta completa representa um ângulo de 360 graus. Agora é o seguinte, pessoal, vamos fazer uma analogia aqui com o comprimento. Imagine o comprimento de um metro. Se nós quisermos fazer medições de comprimento mais precisas, o que acontece? Nós vamos subdividir um metro em 100 partes iguais, que são os centímetros. E cada centímetro nós podemos dividi-lo em 10 partes iguais, que são os milímetros. Ou seja, com essas unidades nós podemos fazer medidas mais precisas. A mesma coisa acontece com o grau. Quando nós chegarmos em grau, nós podemos dividi-lo em 60 partes iguais, que são os minutos. E cada minuto podemos dividir em 60 partes iguais, que são os segundos. Aí nós temos medidas mais precisas para a unidade grau. Beleza? Vem aqui. Então, pessoal, para entendermos aqui o ângulo de um minuto, olha só, a representação é com essa aspinha que está aqui em cima. Nós devemos entender o seguinte, que um grau é a mesma coisa, ou seja, equivale a 60 minutos. Ou seja, pessoal, um minuto é o grau dividido em 60 partes iguais. Beleza? Agora, pessoal, em relação ao ângulo de um segundo, olha só como é que aparece a unidade segundo, com duas aspinhas aqui em cima. Para entender isso daqui, pessoal, é nós pegarmos o ângulo de um minuto e dividi-lo em 60 partes iguais, que são 60 segundos. Agora, vem comigo aqui e vamos fazer algumas operações com essas unidades que nós acabamos de ver. Por exemplo, inicialmente, vamos fazer a operação de adição entre esses dois ângulos. Olha só, vou copiar aqui. 16 graus, 38 minutos e 50 segundos. Eu quero somar com o ângulo de 20 graus, 40 minutos e 20 segundos. Beleza? Então, nós vamos somar esses dois ângulos aí e vamos ver quanto é que dá o resultado. Aqui, pessoal, não tem mistério. Reparem que eu escrevi ali, segundo embaixo de segundo, minuto embaixo de minuto e grau embaixo de grau. Isso porque nós vamos somar os segundos, depois os minutos e depois os graus. Beleza? Vem aqui. Olha só, pessoal, preste muita atenção aqui. 50 segundos somados aqui com 20 segundos, nós vamos ter aqui embaixo 70 segundos. Só que é o seguinte, pessoal, nós não vamos poder escrever aqui 70 segundos. O que acontece, pessoal? Lembre que 1 minuto, isso equivale a 60 segundos, não é verdade? Então, nós vamos escrever simplesmente aqui 10 segundos. Ferreto, o que aconteceu com os outros 60 segundos? Pessoal, os outros 60 segundos eu transformei em 1 minuto. E aí, dessa forma, nós vamos ter aqui 1 minuto aqui em cima. Beleza, pessoal? O que eu fiz simplesmente, eu saquei daqui dos 70 segundos, eu saquei 60 segundos e transformei aqui em 1 minuto, já que é a mesma coisa. Nós não podemos perder esse minuto aqui. Aí, olha só, 40 minutos com mais 38 minutos com mais 1 minuto, nós vamos ter aqui 79 minutos. Pessoal, saca 60 minutos, ou seja, nós vamos ficar aqui com 19 minutos. Por que é isso, Ferreto? Porque 1 grau equivale a 60 minutos. Então, nós tínhamos aqui 79 minutos, eu saquei 60 minutos, só que eu transformei esses 60 minutos em 1 grau. Então, esse 1 grau passou para o lado de cá e nós vamos ter agora 20 graus mais 16 graus mais 1 grau, o que nós vamos ter aqui são 37 graus. Então, pessoal, esse repasse aí é necessário porque ali nos segundos e nos minutos nós não podemos colocar o valor 60. Nós devemos sacar e transformar o segundo em minuto e, consequentemente, o minuto em grau. Beleza? Vem comigo. Agora, pessoal, por exemplo, essa operação de subtração. Repare que nós temos aqui apenas o grau e o minuto. O segundo aqui não apareceu. Não significa que não existe. Nós temos aqui, na verdade, 0 segundos. Então, deixamos sem nada aqui. Tudo bem? Nós queremos subtrair esse valor aí do valor 10 graus e 45 minutos. Como é que fica isso daqui? Aí, você vai tentar fazer o seguinte, 40 minutos menos 45 minutos, pessoal, aqui vai ficar negativo. Então, não pode. O que acontece? Vamos pedir emprestado 1 grau aqui do 31 graus. Beleza? Como sabemos, 1 grau, ele equivale a 60 minutos. Então, esse 1 grau passou para cá, então, nós vamos ter 40 minutos. Com mais 60 minutos, nós vamos ter aqui 100 minutos. Aí, 100 minutos menos 45 minutos, beleza. Vamos ter aqui 55 minutos. Agora, nós tínhamos aqui 31 graus. Como emprestou 1, nós vamos ter aqui 30 graus. E 30 graus menos 10 graus, nós vamos ter aqui 20 graus. E temos aqui o resultado. Beleza? Agora, pessoal, vamos à terceira operação, que é uma operação aqui de multiplicação por um número inteiro. O que nós temos aqui é esse valor 2 multiplicando esse ângulo. Pessoal, o valor 2 fará uma distributiva, ou seja, irá multiplicar o grau, o minuto e também irá multiplicar ali o segundo. Como é que fica isso daí? Fica assim, 2 vezes 10 graus, o que nós vamos ter aqui são 20 graus. Tudo bem? 2 vezes 45 minutos, o que nós vamos ter aqui são 90 minutos. E 2 vezes 35 segundos, nós teremos 70 segundos. Agora, pessoal, tem aquela história do repasse. O que nós temos aqui são 70 segundos e nós não podemos deixar assim. Então, faz o seguinte, saca daqui a 60 segundos e vamos ficar com 10 segundos. Repassando, então, 60 segundos na forma de minuto, nós vamos ter aqui 1 minuto. Esse 1 minuto com 90 minutos, nós ficamos aqui com 91 minutos. Agora, saca daqui a 60 minutos e vamos ficar com 31 minutos. Beleza? Esse saque, essa retirada aqui de 60 minutos, ocasionou aqui o acréscimo em 1 grau. Nós temos, então, 20 graus mais 1 grau, nós temos aqui 21 graus. Ok? Agora, pessoal, para finalizarmos aqui as operações, nós vamos ter esse ângulo aqui sendo dividido por 3. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que dar uma arrumada aqui, de tal maneira que os graus, os minutos e os segundos, ao mesmo tempo, eles sejam divisíveis pelo 3 que está aqui. Beleza? Como é que a gente faz isso, Ferreto? Olha só, nós temos aqui 31 graus, pessoal, 31 graus, não dá para dividir por 3. O que acontece? Retire daqui 1 grau, passe para cá, passe 1 grau para cá e nós vamos ter aqui 30 graus. Beleza, pessoal? 30 graus, dá para dividir por 3. Só que esse repasse de 1 grau, nós vamos ter aqui, na verdade, 60 minutos. 60 minutos com mais 33 minutos, nós vamos ter aqui 93 minutos. E, por fim, aqui nós temos os 45 segundos. Reparem que os minutos e os segundos também ficaram divisíveis por 3. Beleza? Agora, pessoal, vamos dividir aqui esses 3 valores aqui por 3 e nós vamos ter o seguinte. Olha só, 30 graus dividido por 3, nós vamos ter 10 graus. 93 minutos dividido por 3, nós vamos ter 31 minutos. E 45 segundos dividido por 3, nós vamos ter aqui 15 segundos. Beleza? Beleza, pessoal? Então, rotineiramente aparecem essas operações envolvendo arcos medidos em graus, minutos e segundos. Beleza? Agora, pessoal, a próxima unidade é o radiano. Vem comigo. Olha só, pessoal, a segunda unidade de medida de ângulo é o radiano, tá? E para explicar ele aqui, eu vou dividir também a circunferência em 4 quadrantes. Pessoal, a explicação aqui de radiano será bem básica. Isso porque lá na trigonometria nós vamos estudar bastante radianos, tá? E aí nós vamos ter uma explicação mais detalhada em relação a essa unidade aqui. Beleza? Primeiramente, pessoal, o que nós temos aqui no início é o ângulo de zero radiano. Tudo bem? Se nós andarmos aqui meia volta, pessoal, nós vamos ter aqui em meia volta os π radianos, que são bem conhecidos, tá? Aqui no meio em cima nós vamos ter π sobre 2 radianos, tudo bem? E aqui embaixo nós vamos ter 3π sobre 2 radianos, tá, pessoal? Se a meia volta aqui representa π radianos, a volta completa significa 2π radianos, tá? Pessoal, o radiano nós vamos ver mais detalhadamente lá na trigonometria, tudo bem? Agora, pessoal, vamos ver aqui o grado. Pessoal, o grado, olha só a unidade de medida, gom, tá? Gom vem da palavra grega gono, que significa ângulo, beleza? Aí a situação é a seguinte, ó, novamente aqui eu vou dividir, ó, o círculo em 4 quadrantes. E no grado nós vamos ter o seguinte, aqui nós vamos ter o zero grado, ou seja, zero gom. Aqui em cima, pessoal, nós vamos ter os 100 grados, tudo bem? Aqui nós vamos ter 200 grados, aqui embaixo 300 grados, e por último aqui, ó, zero grado equivale a 400 grados, beleza? Agora desce um pouquinho aqui, ó, e vamos ver a correspondência entre as medidas de ângulos. Olha só, por exemplo, a meia volta em grau, ela significa 180 graus. Em radianos, essa medida é equivalente a π radianos. E em grados, essas medidas aqui, ó, elas se equivalem a 200 grados, beleza, pessoal? Agora vem comigo aqui, ó, e vamos a essa classificação aqui. Agora, pessoal, para finalizarmos a aula, nós vamos ver a classificação dos ângulos em ângulos complementares e ângulos suplementares, tá? Bem importante nessa parte básica de geometria, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, começando aqui, ó, pelos ângulos complementares, o que que diz aqui, ó? Olha só, dois ângulos são complementares, beleza? Grava isso daqui, tá? Se a soma, olha só, a soma de suas medidas for 90 graus. Aí continua dizendo o seguinte, um deles é o complemento do outro. Olha só, pessoal, geometricamente, é algo mais ou menos assim. Vamos colocar aqui, ó, duas semirretas. E essas duas semirretas formando aqui, ó, o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus, beleza? Agora, colocar aqui, ó, uma outra semirreta irá dividir esse ângulo aqui em dois. Pessoal, ó, não dá para saber quanto que vale cada um desses ângulos. Por exemplo, ó, vou chamar aqui de ângulo alfa e vou chamar aqui, ó, de ângulo beta. Não dá para dizer quanto é que vale o alfa e o beta. A única certeza que a gente tem aqui, ó, é que o ângulo alfa acrescido do ângulo beta resulta aqui no ângulo reto, ou seja, no ângulo de 90 graus, beleza? Outro detalhe importante aqui, pessoal, é o seguinte, não existem ali, ó, três ângulos complementares, quatro ângulos complementares. O que existe são dois ângulos complementares, sendo um o complemento do outro. Aí, assim, ó, pensa o seguinte, se um ângulo vale 60 graus, qual é o seu complemento? É o que falta para 90 graus, nesse caso, 30 graus, beleza? Então, dois ângulos são complementares quando a soma deles resultar no ângulo reto, ou seja, no ângulo de 90 graus, beleza? Vem aqui, ó. Agora, pessoal, em relação aos ângulos suplementares, olha o que diz aqui, ó, novamente, ó, dois ângulos, eles são suplementares, se a soma de suas medidas é 180 graus. E diz o seguinte, ó, um deles é o suplemento do outro. Então, pessoal, vamos imaginar aqui, ó, o ângulo de 180 graus, ou seja, a meia volta, pessoal. Se o ângulo de 90 graus é conhecido como ângulo reto, o ângulo de 180 graus é conhecido como ângulo raso, beleza? Aí, é o seguinte, ó, se nós pegarmos esse ângulo raso, que é de 180 graus, e dividi-lo aqui, ó, em dois ângulos, o que nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, é o ângulo alfa, e do outro lado aqui nós vamos ter o ângulo beta. Da mesma forma, pessoal, não dá para dizer quanto é que vale o alfa e quanto é que vale o beta. O que nós sabemos aqui, ó, de certeza é que o ângulo alfa somado com o ângulo beta, nesse caso, ó, resulta a meia volta, ou seja, 180 graus, ok? Da mesma forma, pessoal, existem apenas dois ângulos suplementares, sendo um o suplemento do outro, tá? Quando a soma desses dois ângulos resultar no ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, nós temos que esses dois ângulos são ângulos suplementares. Por exemplo, 150 graus, qual é o suplemento dele? 30 graus, porque a soma dos dois resulta no ângulo raso, que é de 180 graus, beleza? Vem aqui, ó. Agora, pessoal, para finalizarmos, vamos fazer dois exemplos aqui, ó. Olha o primeiro. Qual é o ângulo que vale o dobro do seu complemento? Olha só, diz o seguinte, que o ângulo, então, ele vale o dobro do seu complemento. Pessoal, se estamos falando aqui em complemento, vamos pensar em dois ângulos que são complementares, x e y, por exemplo. O x mais o y, então, vale 90 graus. E aí diz o seguinte, ó, que um deles vale o dobro do seu complemento, ou seja, um deles vale o dobro do outro. Vamos dizer que o x, então, ó, ele vale o dobro do seu complemento, que é o y. Lembra, né, pessoal? Dois ângulos que são complementares, a soma é 90 graus. E nós dizemos que esses dois ângulos, um é o complemento do outro, ok? Agora, por exemplo, nessa equação aqui, o que nós podemos fazer? No lugar do x ali, nós podemos colocar o 2y, ou seja, nós vamos ficar com 2y mais o y, isso aqui é igual a 90 graus. Somando aqui, ó, 2y mais y, nós vamos ter 3y é igual a 90 graus. O 3 está multiplicando, 10 dividindo, portanto, o y vale 90 graus. Dividido por 3, o y vale 30 graus, beleza? Agora, olha só, se nós temos um ângulo valendo 30 graus, o seu complemento aqui, no caso, é o x, e esse ângulo vale 60 graus. Aí eu pergunto para você, meu amigo, qual a resposta? É o 30 ou é o 60, pessoal? Olha só, qual é o ângulo que vale o dobro do seu complemento? Ou seja, o ângulo, pessoal, é o ângulo x, pois esse ângulo x é igual, ou seja, ele vale o dobro do seu complemento, pessoal. Resposta, então, 60 graus, ok? Agora, pessoal, na saideira aqui, diz o seguinte, A razão entre dois ângulos, olha só, pessoal, dois ângulos suplementares é 2 sétimos. Pessoal, o que é 2 sétimos? A razão entre dois ângulos suplementares é 2 sétimos. Pessoal, vamos pensar no ângulo A e no ângulo B como sendo ângulos suplementares. Tudo bem? Então, A mais B, nesse caso, 180 graus. Tudo bem? Ele diz que a razão entre eles é 2 sétimos. Pessoal, razão em matemática é uma divisão. Então, a razão entre eles, ou seja, a divisão entre eles é igual a 2 sétimos. Tudo bem? Agora, olha só o que nós podemos fazer. Pega esse B aqui e passa multiplicando lá em cima no 2. Nós vamos ter, então, que o ângulo A é igual a 2 vezes o B, dividido pelo sétimo que está aqui. Agora, pessoal, vamos substituir aqui em cima. Olha só. O ângulo A, então, ele vale 2B sobre 7. Vamos colocar aqui 2B sobre 7, mais o ângulo B. Isso aqui é igual a 180 graus. Agora, pessoal, nós podemos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ou simplesmente multiplicar a equação inteira por 7. Olha só. Vamos fazer esse primeiro termo aqui, vezes o 7. Vamos fazer o segundo termo aqui, vezes o 7. E vamos fazer o 180 aqui, vezes o 7. O que acontece? Nós vamos ter aqui, esse 7 aqui, cancelando com o denominador. Nós vamos ter, então, que o 2B, somado com esse 7B que está aqui, isso aqui é igual a 7 vezes 180. 7 vezes 180. Pessoal, quanto é que dá esse valor aí? 7 vezes o 180, esse resultado, 1260 graus. Então, coloca aqui, 1260 graus. Agora, 2B com mais 7B, o que nós vamos ter aqui é 9B é igual a 1260 graus. De novo aqui, calculador. Olha só. 1260 passa o 9 dividindo, ou seja, dividido por 9, nós vamos ter 140 graus. Então, pessoal, aqui o ângulo B vale 140 graus. Como o A e o B são ângulos suplementares, nós temos, então, que o ângulo A é o que falta para 180 graus. Ou seja, o ângulo A vale 40 graus. Beleza? Agora, pessoal, repara na pergunta. Determine o complemento do menor. Pessoal, o menor aqui é o 40 graus. Qual é o complemento do menor? É o que falta para 90 graus. Então, dessa forma, pessoal, nossa resposta aqui é o que falta para 90 graus, 50 graus. Essa aqui é a resposta. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa parte introdutória do nosso curso completo de geometria plana. Beleza? Se você gostou, pessoal, faça comentários, divulgue aí nas redes sociais. E nós nos vemos aí nas próximas aulas. Pessoal, bons estudos, sucesso e até mais. Tchau. 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 Tchau.